Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando sexo como jogo de azar Uma noite ela me disse, quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate ao alarme de um louco desejo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá para controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Sua vida burguesa é um romance Um romance, um roteiro de intrigas pra Feline filmar Cercada de drogas e amigos inúteis Mas ninguém pensaria que ela quer namorar Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo Não dá pra controlar, não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Não posso mais enfrer assim ao seu ladinho Por isso tá no meu ouvido no ratinho Eu brilha pra te sintonizar Eu me sozinho de umступlinha Sozinha numa ilha Se cega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso cola meu ouvido no ratinho Te filha, pra te sintonizar Sozinha, numa ilha Sou de fera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de fera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de fera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sou de fera ilha, descansa meus olhos Sou de fera ilha, descansa meus olhos Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quer de luta, capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco Tem mulher que vira freira Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Comandante, capitão, time, brother, camarada Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada É se o mais Se o mais Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe Tem bandeira que asqueia Tem um lugar diferente Tem um lugar diferente Lá depois da saideira E é tomando uma gelada Que segura a bebedeira Chão da sol Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo Quem é de luta, capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco Tem mulher que vira freira Chão da sol Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Desce o mais Desce o mais Comandante, capitão, time, brother, camarada Comandante, capitão, time, brother, camarada Tipia, amigão, lance mais uma rodada Homão,ichen mais uma rodada Mãe,班u,iana, time, pra ver